Bom dia pessoal, tudo bem? Vivi, nem tenho como agradecer pela oportunidade. A Vivi sabe o quanto foi difícil esses últimos meses para mim e eu estar aqui junto com vocês hoje para mim é uma vitória e queria muito agradecer tudo que a gente vai passar e eu quero dividir com vocês um pouco do que a gente está vendo. As pessoas me falam, Pedro, como que a gente lida com o Black Friday? Como a gente se aproveita do Black Friday? É complicado. É uma época que todos os nossos concorrentes estão ligados, os consumidores estão muito atentos, mais do que nunca ele tem muita informação na mão e qualquer erro nosso, a gente já parte do princípio que qualquer empreendedor no Brasil é ladrão. Até a Vivi comentou para mim que acho que, se não me engano, foi semana, foi ontem ou antes de ontem, teve quatro minutos na Globo reclamando do e-commerce, que representa as reclamações, representa um pedacinho muito pequeno de um todo. Mas sempre a gente é qualificado com aquela porcaria de algumas pessoas fazendo errado, a gente acaba levando essa fama. Então, mais do que vender, mais do que entregar, a gente também tem a responsabilidade de levar e mostrar que a grande maioria esmagadora do nosso e-commerce, do nosso varejo, é sério. E é isso que eu tento fazer em todos esses anos, mostrando não só para dividir com vocês algumas ferramentas, mas também mostrando para o outro lado, para a mídia, para os profissionais, que aqui tem muita gente séria. E não é à toa que a gente tem esses números que a gente acompanha. Não é à toa que a gente cresce e cresce muito mais do que o varejo tradicional. Se fosse tudo isso que é pintado lá fora, a gente não ia ter esses números malucos. Então, eu quero dividir um pouquinho para vocês o que é o Black Friday. Como eu falei com vocês, Black Friday começou em 2010, uma coisa maluca, com investimento quase zero. Eu vou fazer uma pequena correção, Vivi, eu comecei com meus primeiros negócios com 12 anos e ainda com 16. E uma coisa que eu aprendi nesses anos todos é que tudo começa pequeno. A gente vê o Black Friday desse tamanho, a gente não pode esquecer que o Black Friday começou com 3 milhões de faturamento. Então, tem um desafio muito grande. E eu trouxe um vídeo aqui que eu espero que motive vocês por que eu acredito que seja o Black Friday. Então, por favor, você poderia só colocar um pouquinho o som, que eu vou mostrar para vocês. Acho que algumas pessoas já viram esse vídeo, algumas palestras minhas. Mas eu quero mostrar o que eu acredito que seja o Black Friday. Bom dia, bom dia, bom dia. Isso é o lançamento de uma loja no Black Friday. Porra, não tem ninguém. Puta. Que pariu. Pessoal, eu não espero que seja isso o Black Friday de vocês. Então, eu vou dividir com vocês um pouco do que a gente pode encontrar, o que a gente vai ter pela frente do Black Friday para não acontecer um lançamento de uma loja esperando as pessoas entrarem e acontecer de não ter ninguém no teu site. O Black Friday começou em 2010. Crescimentos absurdos um atrás do outro. A gente está falando de 3 milhões. A gente atingiu o ano passado 1,5 bi em um dia só. É a data que mais vende na história do e-commerce nacional. E a gente tem desafios grandes, pessoal. Como que a gente vai lidar com isso? Como o nosso e-commerce, como nossos parceiros vão lidar com 30 vezes mais vendas em um dia do que um dia comum? Eu queria muito ouvir de vocês. É difícil. Como você entrega sistemas, tecnologia? A gente entende. Eu vi o Flávio falando da logística. Como que você lida? Você não consegue colocar mais 30 carros na rua? 30 vezes mais encomendas na rua? Como que você lida com isso? Então, a gente tem que aumentar, mexer algumas coisas dentro do teu e-commerce para poder lidar e diminuir a frustração do consumidor. Porque esse ano, pessoal, a gente vai passar da barreira 2 bi. E a explicação é muito simples. As pessoas estão procurando o Black Friday como nunca. A gente sabe que a gente está encalhado com os produtos dentro de casa. As vendas não aconteceram como a gente imaginou. E as pessoas estão esperando o Black Friday. Então, é o momento de usar essa força do Black Friday para vender. Mas vender com inteligência. Porque hoje o Black Friday, ele é um grande... Ele captura muitos usuários para vocês. E não adianta só vender no Black Friday. Se vocês não tiveram um planejamento que consiga fazer uma recompra, gerar uma recompra para esse consumidor, a gente está quebrado. Nosso e-commerce está quebrado. Então, como se utilizar do Black Friday para gerar uma recompra, gerar uma boa experiência e vender de novo. O Black Friday, ele não é diferente do e-commerce nacional. Ele está, ainda hoje, focado muito nas grandes capitais. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná. É onde estão as maiores concentrações. Público extremamente dividido. Homem e mulher. E o mais importante, e essa é uma diferença de um dia a dia comum, do nosso e-commerce, é a divisão de idades. Todo mundo compra no e-commerce. O senhor, a senhora, o jovem, a criança, em aplicativos. Então, a gente vê um movimento muito grande de todo mundo indo para o e-commerce. O Black Friday nasceu, não sei se vocês lembram, mas foi uma estratégia minha de trazer pessoas para o e-commerce. Por isso que o Black Friday é online. Agora a gente vê um movimento diferente de o varejo físico adotou essa data também. Mas ele começou online, era o nosso diferenciador das lojas físicas para chamar a atenção do consumidor. Falei, poxa, vai ter uma data aí super especial nesse dia. E isso acontece online, venha conhecer. Porque naquela época, ainda é menor, mas era muito menor em 2010, qual era a participação do e-commerce em 2010 versus varejo? Era porcaria nenhuma. Então a gente viu que tinha um espaço para chamar a atenção das pessoas para ir para o online para comprar. E aí o Black Friday surge como um suspiro. Ele surge como uma oportunidade. O e-commerce cresceu. O varejo a gente viu ontem com o Pedro caindo o varejo tradicional. O e-commerce crescendo. E o Black Friday crescendo mais ainda. E como a gente lida com isso? Em uma data, que não sei se vocês concordam, a nossa margem é muito menor. Você tem que colocar 30 vezes mais pedidos em um dia só. Cara, que loucura é isso? Como a gente lida com isso? E como a gente lida com isso? Porque as pessoas querem comprar. O consumidor está mostrando que quer comprar. Isso aqui é uma pesquisa feita pelo Google. Cara, 2015, as pessoas, vocês podem olhar, teve queda, o crescimento muito pequeno de vendas nessas datas. 2016 já está sendo diferente. Aumento de 8%, 16%, 12%. Quanto vai ser o Black Friday esse ano? O ano passado foi 38%. Será que pode passar de 2 bi? Se a gente fizer direito, se a gente fizer com consciência, eu acho que a gente pode chegar lá. Porque o que é mais maluco no Black Friday e toda essa história, gente, não sei se vocês tiveram também a oportunidade de ver isso, é uma coisa que eu falo há 3 anos. Olha essa maluquice. Valor médio, do ticket médio do Black Friday. Mais de mil reais. Isso é média. Qual é o ticket médio hoje do e-commerce? Augusto, não sei se você pode me ajudar, mas os números que eu tenho, se alguém quiser dividir, 200, 250 reais. É isso? A gente está falando de 4 vezes mais, 5 vezes mais. Espera aí, então por um lado você tem uma margem menor, um ticket maior. Como que a gente se aproveita disso? Porque, uma coisa que eu sempre falo em minhas palestras, o Black Friday é a data mais egoísta que tem, ou se não a única data egoísta que tem no país. Dia dos pais, você recebe uma meia. Dia das mães, você dá o presente. Dia dos namorados, você dá o presente. Natal, você dá o presente. A grande maioria é você dar o presente. Black Friday as pessoas compram para elas. O ticket médio é altíssimo. É hora de vender o produto que a pessoa quer, não para dar de presente. O Black Friday, ele mostra que as pessoas estão querendo comprar. E esses são alguns itens que as pessoas procuram na hora de comprar no Black Friday. A gente está falando que muita gente considera o Black Friday por causa do preço. do pagamento parcelado. Da confiança da loja, a gente falou muito sobre isso. Quem teve a oportunidade ontem de participar junto com a gente. Da confiança, de quanto isso gera. O Augusto falou em 400, hoje o ticket médio brasileiro. A gente está falando de confiança na marca. Frete é um ponto que a gente tocou ontem. Já não é mais decisivo a história do frete. O consumidor, a gente fez uma pesquisa, inclusive, para os consumidores do Black Friday, onde ele fala que, em detrimento de um desconto um pouco maior, ele aceita receber o prazo em um tempo maior. Então, pelo amor de Deus, ajudem o Flávio, ajudem o seu time de tecnologia. Coloquem mais prazo na entrega de vocês. Isso não afeta em nada a conversão de vendas de vocês. Preço do produto? Sim. O que as pessoas querem comprar? Tudo, gente. Sex shop, dólar, casa de massagem, casa da luz vermelha, produto, eletro. Ele vai comprar tudo. É a primeira vez que eu lembro no Black Friday, que alguém me ligando e falou, Pedro, pelo amor de Deus, me ajuda a saber onde eu comprei os produtos? Que eu preciso ligar nas lojas para cancelar, porque senão uma esposa me mata. As pessoas perdem a noção. E elas compram. E compram de tudo. Então, é uma grande oportunidade para a gente oferecer ou testar produtos novos dentro do Black Friday. Porque o Black Friday é um diferente... O que chama a atenção no Black Friday é o diferente. Eletro, ok, a gente vai vender. Mas como a chamar a atenção desse consumidor? Se vocês conseguirem criar produtos diferentes, isso ajuda e muito. E aí, a mesma pesquisa do Google pergunta, o que você pretende comprar no próximo Black Friday? De novo, a gente vê um panorama bastante alto de divisão de todos os produtos. O que aparece? Claro, é o celular, informática, perfume. Mas lembre-se, gente, o Black Friday não é para vender o iPhone 7. Muitas das reclamações do Black Friday que a gente viu nesses anos, inclusive o Pedro mostrou um gráfico de 2013, isso não acontece mais. O Black Friday, para mim, no ano passado, borreu. Por duas razões. Um, porque o varejo percebeu que se fizesse isso, ia ser crucificado nas redes sociais. E, por outro lado, o consumidor também está amadurecendo. Muitas das reclamações que a gente ouvia, que a gente pesquisava com o consumidor, era, ah, mas o iPhone 7 não está na promoção do Black Friday. Não, não está, meu amigo. Produto de valor não está. Black Friday é conceito de outlet. Cara, você vai, a gente, você, alguém teve a oportunidade de visitar um shopping nos Estados Unidos, um outlet nos Estados Unidos, você não vai lá para comprar aquele produto. Cara, me oferece o que tem. Se tiver com preço legal, com preço bacana, eu compro. Esse é o mesmo conceito do Black Friday. E a gente está percebendo que isso está virando. Tem alguns iscas, tem alguns produtos de iscas, que a gente usa para chamar a atenção do consumidor, mas a grande maioria está, pô, eu vou vender a TV de plasma? Vai! Para um preço legal, que está encalhado no teu estoque, vale mais a pena você vender para um preço especial, do que ficar ocupando espaço, gastando dinheiro, e dinheiro parado, a gente sabe o que significa. E o mais importante, inclusive, foi o que eu vi na palestra anterior, foi que as pessoas, o mobile, e é isso que eu quero até muito aprender com vocês, a gente dividir isso junto, o mobile, pessoal, já é uma realidade. A Vivi comentou sobre o Ikezaki, e eu tive a oportunidade de estar junto com ela nessa palestra. Falei, gente, eu não sei vocês, mas eu fico me perguntando como uma mulher, Ikezaki, não sei se todo mundo conhece, é uma das maiores, uma maior loja de produtos para beleza, salão de São Paulo. Se você for lá, tem 300 mil opções. Como que uma mulher consegue escolher um shampoo em meio a tantos produtos? Só um adendo. Não é só uma loja. Desculpa. Não é só uma loja. E aí eu quero contar uma história legal, daquele japonês genial. Merece um parênteses, por isso que eu vou interromper o Pedro. Ele começou como uma loja e a disposição dele para servir ao profissional de beleza brasileiro era do tamanho que ele virou uma indústria. Então ele é dono, meninas, da indústria chamada TAIF. Criou, né, Vivi? Criou a TAIF. Aí ele achou que esse segmento estava pouco, precisava de educação, acesso, melhorias. Criou a maior feira de beleza da América Latina, chamada Beauty Fair. Não é só uma loja. Por um acaso vende uns esmaltes, uns shampoos. Por um acaso. Sim, por um acaso. E Vivi, tem a universidade? Pronto, ainda tem isso, tem uma universidade, tem uma distribuidora, tem mais não sei das quantas. Conversar com o senhor Ikezaki é uma honra. E ele vai chegar aqui, eu ainda quero ter ele no fórum e como esse Brasil um dia. E acho que para a gente bater palma vai ser um risco para o seu Ikezaki. Porque cada vez que bate palma, mais baixo ele fica. É um lorde, é um samurai. É isso. Obrigada, Pedro. E é esse cara que já está muito bem de vida, o teu negócio já está super implantado, estabelecido. Me correu se eu estiver errado. E é o cara que fala assim, cara, a gente vai tentar mudar. A gente vai chamando a indústria de beleza para discutir sobre o digital. Que ele poderia ficar muito bem no canto dele, quieto. Mas é o chamando para discutir o mercado. Mas o que eles descobriram? Cara, tem 300 mil opções dentro de uma Ikezaki. E o mobile é uma baita de uma ferramenta de pesquisa. Então o mobile, independente se vende ou não, é uma teoria minha de... Não importa. Mas eu garanto para vocês que o consumidor de vocês, principalmente quem está em indústria, ele está pesquisando, buscando informações para tomar decisão de compra. E eu te garanto, usando o exemplo da Ikezaki, que eu chamo de shampoo O2O, é que muito provavelmente as pessoas acabam comprando um determinado produto porque ela teve muito mais informação na internet do que o concorrente daquele produto. Ela busca o influenciador do YouTube, ela busca informação, se aquele produto é especial para ela ou não. Então, para mim, o shampoo é um baita de um exemplo de estratégia mobile que você consegue levar as pessoas do on para o off. E aí, gente, a gente passa, falando agora um pouco dos problemas, esse aqui é um gráfico do que eu considero um grande desafio para a gente como e-commerce, que é o efeito Black Friday. Essa linha azul é uma linha... Eu gostaria até de saber se vocês sentem isso no seu dia a dia. Isso aqui era o que acontecia naturalmente antes do Black Friday. Vendas... A gente tem o pico de Natal naquela ponta azul e depois você tem um crescimento, um pouco vai crescendo, crescendo e acaba diminuindo as vendas no final de dezembro. Vem o Black Friday e faz uma mudança total nesse panorama, onde aquela última linha maior, é referente a 2014, se eu não me engano, 2015, que ela antecipa absurdamente as vendas, ela diminui muito as vendas pré-Black Friday. Vocês estão sentindo isso hoje? Então, as vendas caem nas primeiras semanas de novembro, ela tem um pico altíssimo no Black Friday e depois ela despenca as vendas de Natal. Como que a gente lida com isso? Como que a gente mantém a imagem nossa sabendo desse desafio pela frente? Uma data que puxa as vendas e diminui a tua margem de Natal. E pior, gente, como que você vai manter a sua imagem da tua empresa no Black Friday? A gente já pensou no Black Week, Black Week para mim é a semana pós-Black Friday. A gente está falando muito antes do Black Friday, como vender. Eu acho que isso está dado planejamento, negociação. Mas o que a gente vai fazer depois que vender? Como a gente vai sair depois de um Black Friday? E por que eu falo isso, gente? Por que a gente tem essa preocupação? Cara, 60% das pessoas que tiveram uma boa experiência no seu Black Friday, eles voltam a comprar na tua loja. 60%. Se você não fizer isso direito, você vai quebrar no Black Friday. Qualquer erro que você tiver, você vai quebrar no Black Friday. E isso, e a Vivi está certa, a gente tem muita coisa para olhar no e-commerce e cada vez eu fico mais impressionado nos eventos que eu participo. Falei, cara, juro por Deus que eu não sabia que eu tinha que olhar para isso. não sei se vocês têm essa sensação. Falei, cara, agora tem isso, agora tem isso, agora que eu estou resolvendo isso, apareceu aquilo. É uma loucura. E realmente não é para a Amador. Fazer um Black Friday, fazer um e-commerce acontecer no Brasil, é incrivelmente difícil. E vai desde, a gente estava conversando com o pessoal, os advogados, que falaram muito ontem, cara, uma política de privacidade, política de troca, se não estiver clara, com algum errinho, que é aquele linkinho lá embaixo que a gente acha que é só um link, ah, coloca essa porcaria aí e a gente vê o que faz depois. Se aqui não estiver pronto e você vende 30 vezes mais do Black Friday, um erro de produto, um erro de preço, quebrou o teu negócio, gente. Então, tudo é muito preocupante. Então, essa experiência, deixar claro o consumidor, era importante. E aí a gente fala algumas dicas para poder tentar minimizar um pouco essa dor. A conversão hoje, no Brasil, e eu vou tocar um ponto da Vivi, ela diz que 38% das pessoas abandonam o carrinho. Esse número, em alguns casos, é muito maior. E tem um problema em relação ao boleto, e eu vou chegar lá depois. O boleto, mais de 50%, 60% em muitos casos, dos boletos que são emitidos, não são pagos. Então, você tem o custo de emissão e a pessoa não vai pagar. E janeiro aí está vindo o custo desse boleto. E pior, eu vou contar algumas estratégias do seu concorrente no Black Friday em relação ao boleto. E aí, gente, como que a gente faz? Hoje, 2% das pessoas que passam no e-commerce, eles convertem. 98% vão embora. O que vocês estão fazendo? Vocês estão trazendo mais gente para dentro do funil? Ou vocês estão olhando a conversão? Parem de olhar trazer funil. Olhem para a tua conversão. E aí, vai, gente, tem milhares de profissionais aqui que podem te ajudar. Usabilidade do site, retargeting, retargeting por e-mail, algumas ideias. Uma das coisas que eu falo muito, que poucas pessoas nem estão olhando, é monte o teu cookie pool. Alguém conhece o que é esse conceito de montar o cookie pool? Gente, a minha sugestão para o Black Friday é uma coisa que eu estou há muito tempo discutindo com o mercado, é vamos montar o funil inverso. A gente sempre está falando de trazer milhões de pessoas, trazer para dentro, e 98% vão embora. Nenhum Black Friday, eu não sei se vocês perceberam, mas o CPC disparou, as contas aumentaram, a mídia explodiu. Como você lida com o Black Friday? A minha sugestão é faça seu cookie pool e faça o funil inverso. O que é o cookie pool, gente? Nas semanas anteriores ao Black Friday, nos meses anteriores ao Black Friday, traga essas pessoas para dentro do teu site. Cuca essas pessoas. Marca essas pessoas. Cara, esse cara é legal, esse cara viu esse produto, esse cara tem esse perfil. Isso antes do Black Friday. Porque no Black Friday você não vai fazer, senão você está quebrado. E depois, gente, com as informações que você tem, que você coletou, durante, antes do Black Friday, de uma maneira inteligente, você começa a jogar essas informações do teu CRM, ou começar a entender. e começa, no período do Black Friday, atacar esses caras. E não mais aberto. Faz sentido? Então, antes do Black Friday, a gente cuca os clientes interessados com você e no período do Black Friday, no dia do Black Friday, você só tem que conversar com esses caras. A não ser que vocês tenham milhões para gastar. Aí, tudo bem, aí eu entendo. Mas até lá, nós somos pequenos, os médios, para fazer uma... uma estratégia dessa, CULC. Uma ferramenta que eu trabalho, que eu conheço muito, o trabalho é muito mais CULCar essas pessoas agora, para que durante o Black Friday, a gente possa fazer campanha de e-mail com essas pessoas, mas só para essas pessoas. Você sai de uma conversão aí, de taxa de Open de 10%, vai para 60%. CULC de 15%, 8%, vai para 70%. aí começa a fechar um Black Friday. E também me perguntam muito, Pedro, posso fazer o Black Friday em novembro? Vocês perguntam isso, o teu time pergunta. Cara, posso fazer o Black Friday todo ano? O ano inteiro? Como que a gente lida com isso? O grande problema, pessoal, é que o Black Friday, ele tem uma única regra, ele tem que ser emergencial. O Black Friday só explodiu no Brasil, porque existe um negócio chamado gatilho de compra, e focado na emergência. Cara, você só tem 24 horas para comprar. Se você quebrar isso, você tem um mês inteiro para comprar, acabou. O cara não vai comprar. Ou vai ser muito difícil a conversão dele. Então, o que a gente fala, sugere? Mas também não significa que você vai ficar esperando só a sexta-feira. Não seja louco. Mas uma coisa que a gente fala é, pegue alguns itens, pegue algumas categorias, mas define prazo. Olha, na segunda-feira do Black Friday, eu vou fazer uma liquidação de um produto A. E você só vai ter 24 horas para comprar. Na terça, a mesma coisa. Na quarta, olha, vai ser Black Friday por hora. Um esquenta. Às duas da manhã vai ser tal produto, às três da manhã vai ser tal produto, às quatro da manhã vai ser tal produto. Vocês vão perceber o impacto que isso gera no teu consumidor. É muito mais forte do que se simplesmente abrir teu site e sair achando que aquilo vai funcionar. Pode até funcionar se você queimar preço. Mas, gente, a Vivi me fez a pergunta, mas você vai sair como disso? Você vai sair quebrado nessa história toda? E aí o desconto? Posso dar um desconto? Precisa ser extremamente agressivo? O desconto, pessoal, ele só tem que ser maior que o consumidor estava acostumado. Se você sempre deu 20% de desconto, ele vai esperar um pouco mais. Se você nunca deu desconto no teu produto, você pode se permitir a 5%. E para o consumidor, ele enxerga isso como valor. O que só não façam é a história de aumentar o preço e dá esse desconto? Não precisa disso. Pelo contrário, você pode dar um problema muito sério. O Procon está de olho. Ele está tentando, de todas as maneiras, tentar falar o que é desconto. 20%, 30% é desconto ou não? Eu até queria perguntar, tem o pessoal da Precifica, da CIVI aqui? O pessoal está aqui? Uma coisa que eu queria até, depois eu acho que vale a pena você conversar com o pessoal aqui, é que o Procon, se você tiver alguma reclamação de preço, ele vai te obrigar a falar, deixa eu ver teu histórico de preços. Talvez, pessoal, vocês precisam ter alguma ferramenta de precificação por motivos normais, mas também seja uma empresa terceira que fala assim, cara, está aqui os preços que eu pratiquei. É um terceiro que amanhã, se você tiver alguma reclamação do Procon, está aqui. Eu tenho uma empresa terceira que captura meus preços e está mostrando para vocês que realmente o meu preço estava com desconto. Então, talvez, preparem isso para vocês não terem problema no futuro. Atendem esses egoístas. Eles querem produto de alto valor agregado. Como que você faz isso? Kit, gente. Se vocês têm um produto de valor agregado pequeno, de ticket médio, aumenta esse ticket, caramba. Coloca três itens, quatro itens. A gente, nessa mesma palestra do Ikezaki que eu estava com a Vivi, o dia que mais vendeu sabão em pó na Unilever foi no Black Friday. No e-commerce. Cara, imagina o cheiro do correio como estava de sabão em pó. E vendeu para cacete. Cara, a gente... Mais do que americanas, Walmart. Eles juntaram. Cara, compra dez sabões, sabão, kits. Aumenta o teu kit. E o kit também é muito legal porque ele aumenta o teu ticket. E outra coisa sensacional. Você consegue colocar produtos com margem lá dentro. Um exemplo que eu sempre dou, TV. Coloca o controle remoto. Coloca algum acessório. A TV, a gente sabe que não dá para ter margem. Mas no controle remoto, sim. Quando o usuário olha aqui, ele fala, poxa, eu tenho ali... Tá bom, o preço é o mesmo. Mas se eu somar os acessórios, dá 200, 300 reais. Mas no somatório, na soma, puta, vale a pena. Usem kit, gente. Comunicação. Eu vou só correr um pouquinho porque acabou o meu tempo. Identifique os produtos que vão participar. Muitas das reclamações que a gente tinha no Black Friday, o cara ia no iPhone 7 ou num produto que não estava participando do Black Friday. Faça uma lente de peixe especial. Coloca selinho no produto que vai ser... Cara, esse produto participa do Black Friday. Frete? Aumenta o frete. Não vai impactar em nada a comunicação de vocês. Em nada a conversão de vocês. Se você entregar... Prometer... Se você sempre entregou em 5, coloca 15, 10. Se você entregar em 6, você é rei. Agora, se você prometeu 5, entregar em 6, seu filho é da puta na terra. Desculpa, mãe. Eu juro que eu tento segurar, mas não consigo. Tomem cuidado com a política de troca, devolução. Isso eu já vi muita empresa quebrar e muitos se preocupar com isso. Porque nessas horas, nos problemas que acontecem, a primeira coisa que o PROCON, o advogado de defesa, vai atacar é esse curso. Black Friday no boleto? Não. Não coloquem boleto no seu Black Friday. Por duas razões. Quebra altíssima, as pessoas fazem pedido, não pagam. Você pagou pelo boleto, principalmente no ano que vem. e pior, teu concorrente está boletando você para foder teu estoque. Cuidado. Ele quer zerar teu estoque para que você não tenha produto para vender para pessoas reais. Então, não façam. Tomem cuidado com o boleto. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Estou à disposição, vivi aqui e sempre. Obrigada, Pedro. 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 Legenda Adriana Zanotto